Oi, oi, galera! A Tia Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim responder a TED do primeiro livro. Essa TED foi criada pelo Vitor Dudit Frit e consiste em 10 perguntas aí sobre os livros que nos formaram como leitores. Eu vou deixar o link pro vídeo dele na descrição do vídeo. Assistam depois que vocês assistirem esse vídeo aqui porque o vídeo dele tá muito engraçado. Primeira pergunta. O primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? Quando eu era criança eu lia muito as revestinhas da Turma da Mônica, como eu acredito que boa parte da população brasileira. Se você não gosta de Turma da Mônica, você tá errado. Mas eu não gostava de fato de ler. Eu acho que eu comecei a gostar de ler mesmo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Depois que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi a partir daí que eu criei interesse em procurar outras coisas, procurar outros livros mesmo, que eu gostasse de ler. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sei que parece uma resposta meio clichê, mas no meu caso realmente não dá pra fugir dela. Tem que ser Harry Potter pelo menos pra essa pergunta. Dois. O primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? Vou escolher o primeiro livro de mitologia que eu li, que eu vou até ter que colar o nome pra não esquecer. Que é Deuses e Heróis da Mitologia Grega e Latina. Eu li esse livro na época de escola. Eu e um amigo a gente tava na vibe de ler livro de mitologia. Aí a gente pegou alguns livros na biblioteca da escola. Eu lembro que na época eu gostei bastante desse livro, porque ele tem várias histórias diferentes, sabe? Ele não é aquele livro de mitologia que fica só no óbvio. Eu até procurei ele há um tempo atrás pra ver se ainda tinha pra vender. Mas infelizmente parece que ele tá esgotado. Só acha em sebo, infelizmente. Três. O primeiro livro favorito. Aquele primeiro livro que você leu e saiu falando pra todo mundo. Harry Potter também entraria nessa categoria. Mas eu vou responder aqui As Mil e Uma Noites. Eu sou completamente apaixonada por essa história. A versão que eu li, ela é traduzida do francês. E eu sei que tem uma que a Biblioteca Azul tá até relançando com umas capas novas. Tá bem bonita aquela edição. Que é traduzida direto do árabe. Eu tô de olho nessa edição já faz um tempo. E a próxima vez que eu leia As Mil e Uma Noites, eu quero ler direto dessa tradução do árabe. Porque parece que ela não se preocupa muito em censurar muitas coisas. Então eu acho que vai ser uma experiência interessante. Inclusive, ela tá na minha wishlist. O link da minha wishlist tá aqui na descrição. E ela já está com o endereço de entrega. Então assim, caso alguém aí queira me dar ela de presente de aniversário. Que o meu aniversário tá chegando, dia 13 de agosto. Assim, eu ia ficar muito feliz. Fui cara de pau mesmo, mas é que eu amo muito essa história. Quatro. O primeiro livro que te fez chorar. Quem aí teve ou está tendo a sua fase Nicolas Sparks? Levanta a mão. Eu tive a minha, mas eu acabei lendo só três livros do autor. Que foram Diário de uma Paixão. A Última Música. E Um Amor para Recordar. E é justamente o Amor para Recordar. Que eu vou colocar aqui. Gente, eu chorei horrores. Lendo esse livro. E depois assistindo o filme. Eu lembro que eu acho que eu vi o filme primeiro. E assim, eu chorei. O dia inteiro. Eu assisti esse filme depois do almoço. Eu estudava na época. Eu basicamente chorei o dia inteiro. Eu não estou exagerando. Cinco. O primeiro livro que você detestou. Eu tenho duas respostas. O Domínio e Ressurreição. Esses livros são os dois primeiros volumes de uma trilogia. Eu nem sei se eles terminaram de publicar esses livros aqui no Brasil. Mas, gente, que porcaria. Nossa Senhora. Que troço ruim, meu Deus do céu. Ler esses livros foi assim. A morte à beira do abismo. O autor tenta misturar arqueologia. Mas, assim, ele claramente não faz a mais vaga ideia do que é arqueologia. Parece que ele não pesquisou nada antes de falar que o personagem dele era arqueólogo. Porque, sinceramente, está ruim aquilo ali. Teoria de fim do mundo, ficção científica, fantasia, livro erótico e signo. Gente, é a coisa mais sem pé nem cabeça que eu já li na minha vida. É sério. Não tem sentido nenhum. E, além de tudo, é mal escrito. Eu fico até nervosa. Pra vocês terem uma noção. Eu tirei esses livros do Scooby. Eu excluí. Que, assim, eu não queria deixar aquilo lá, sabe? É o tipo de coisa, assim, eu sinto nem vergonha de se ter lido. Eu sinto raiva. Porque é muito ruim. Eu vou fazer uma analogia. Que vai aparecer completamente sem pé na cabeça. E ela é sem pé na cabeça. Mas é pra vocês conseguirem entender o quão bizarro é essa história. 50 Tons de Cinza foi lançado depois. Mas é como se os protagonistas de 50 Tons de Cinza fizessem tudo aquilo que eles fazem no livro. Eu não li o livro inteiro, mas enfim. Num planeta visitado pela USS Enterprise de Star Trek. E as pessoas desse planeta se vestissem como os membros da capital de Jogos Vorazes. Isso tudo é claro se passando depois dos acontecimentos do filme 2012. É... não tem pé na cabeça nenhuma. É bizarro. Seis. O primeiro calha-masso que eu li. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Depois disso eu li outros livros maiores até de Ordem da Fênix. Mas Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o primeiro calha-masso. Ele tem 702 páginas, se eu não me engano. Sete. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Crônica da Casa Assassinada. Esse livro, gente, é a história de uma família, assim, completamente destroçada. E pra dar uma impressão ainda mais forte na gente, o autor faz descrições muito densas. E ele inverte os capítulos. Então, assim, não tem lógica nenhuma. Começa com o capítulo do final. E aí depois vem o capítulo do meio. E aí depois vem o capítulo do final de novo. E aí depois vem o capítulo do início. Então, ele alterna os capítulos completamente, assim. E na época que eu li, eu li pro vestibular. Eu achei que eu não fosse gostar. E, assim, eu me surpreendi porque eu até gostei da história. Eu gostei de ler o livro. E, assim, é uma história muito forte. Oito. A primeira série que você leu e que o Vitor faz uma ressalva, eu vou repetir, que é sem ser Harry Potter. Porque, segundo ele, todo mundo responde Harry Potter. Bom, a primeira série que eu li realmente foi Harry Potter. Mas, pra não responder Harry Potter, na época da escola, eu comecei a ler As Crônicas de Nárnia no volume único. Mas aí eu não terminei porque, como era emprestado, o meu prazo acabou. E tinha uma fila gigantesca de espera pra esse livro. E aí depois eu tive a fase Crepúsculo. Li Crepúsculo inteiro e só fui voltar a ler As Crônicas de Nárnia. Eu já tava na faculdade e eu comprei o meu exemplar. Aí eu terminei a série inteira. Nove. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria por ser de um gênero que não tem costume e amou. Eu vou ter que responder Planeta dos Macacos, do Pierre Bully. Assim, na época que eu li, eu já tinha lido alguns livros de distopia e ficção científica. Mas eu nunca tinha lido nenhum clássico do gênero. E ficção científica é um troço meio complicado de ler, dependendo da forma como o autor escreve. Então, assim, eu achei que a linguagem fosse ser super difícil. Que o livro fosse ser arrastado e que eu não fosse gostar. E, assim, eu amei o livro. Tanto que eu saí infernizando a vida de todo mundo, de vocês, inclusive, pra poder ler esse livro. Porque, assim, eu amei. É um dos meus livros favoritos da vida. 10. O seu primeiro, Guilty Pleasure. Não vai ter jeito. Me desculpe quem ainda gosta. Mas eu vou ter que responder a série Crepúsculo, gente. Assim, eu li Crepúsculo na época que eu era adolescente. E eu gostei. Eu me identifiquei com aqueles personagens. Querendo ou não, eu tava numa realidade ali, mais próxima da Bela. Numa idade, na verdade, né? Porque na minha realidade não tem vampiros. Só que, assim, quando eu li o segundo livro, já começou a me parecer meio estranho. A menina fica quatro meses vegetando, sem fazer nada. E as pessoas acham isso normal. Então, ali eu já comecei a achar meio problemático. No quarto livro, que, inclusive, é o meu preferido, o morto se reproduz. Então, assim, eu comecei a ter um pouquinho de vergonha de ter gostado daquilo, sabe? E não é nem porque ele brilha. Não tem problema, sabe? É reinventar a personagem e tá tudo bem. O problema é a menina ter ficado quatro meses em estado vegetativo. E o morto se reproduzir em algumas reações meio possessivas dos dois, sabe? E aí, eu fiquei meio assim, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha de ter gostado, sabe? Inclusive, uma história engraçada. Eu fui reassistir recentemente o filme pra ver se o meu DVD tava funcionando. Pra sortear pra vocês. Esse sorteio ainda tá rolando por aqui, tá? E aí, gente, eu gargalhava. Porque, assim, tinha umas cenas ali que, sinceramente, eu achei muito, muito engraçado. O Crepúsculo, pra mim, foi uma história que não envelheceu bem, definitivamente. Convido todo mundo que gostou da tag a responder. Se você não tem canal, blog, Instagram, responde aí embaixo nos comentários pra eu ver as suas respostas. Mas eu vou te guiar algumas pessoas. A Lívia Cruel. Lívia, eu não sei se é assim que pronuncia seu sobrenome. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. A Nick Mafra e a Samanta Bell, do Entre Linhas e Cenas. A Ju, do Novinha Literária. E a Andressa, do Baú Literário. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha esse vídeo pros seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste as suas vídeos, estão em Tido Melói, porque eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau. E até o próximo vídeo.